Voltamos de volta Esse jogo é bonito né cara Cara Eu não sei né, perguntaram aí se esse jogo é o que esperávamos em 2020 Eu não sei dizer Ainda Mas você vê que é um jogo acima da média né cara Tipo assim, eu não tive muito problema né Onde pega o carro da pré-encomenda Cara Não era aqui no Se você apertar o V e segurar Não tem lá pra escolher não Mas Eu não lembro É que eu joguei só na época lá Mas tem ganho alguma coisa da DLC Que eu vi que tinha um carro lá Diferente Mas Aqui ó, tem aqui Minhas recompensas Para resgatar a conexão O que? Como assim mano? Eu tinha acabado de ver essa porcaria aqui Mas aqui tinha umas roupinhas Uns treco ali O menu aqui Atenção moradores de Vodtown Aqui é o coronel Perthausen Kurt Hussen Uma aeronave não identificada caiu no nosso distrito Atenção, o local do acidente é uma área restrita Ok Como que é aquele vocalista lá do Halloween? Seu nome parecido A impressão minha ou a canta tá com Tá com som sem sincronia? Um, dois, três Bom, aqui pra mim parece ok Dá um F5 aí no coisa Pra mais alguém? Tá estranho? Tá normal? Ah, o F5 tá doido Ih, caralho Você é tão iludido assim? Acho que voltou aqui o bagulho É, às vezes dá um D5 mesmo A Twitch Um F5 funciona Não sei porque que acontece Ah, não Nossa, voltei no menu Voltou os corpos do puto Ai, 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 ai Ai é foda, hein Ah, pelo menos Eu acho que eu não tinha pego essas roupas aqui Aliás, achei uma roupa ali Top Mas tá piscando ainda? Agora? Voltou a piscar desde que eu desliguei? Liguei? Vamos lá, pegar o presunto E bora então Tá gente, vambora Acho que agora dá pra falar com ela aqui Um jacarezinho Ela não tá aqui Significa que ela não vem Ah, tá morta A Sunbird pode tá morta É perda de tempo Não mesmo Eu conheço ela É minha amiga Não vou desistir dela Muito menos assinar uma certidão de óbito Tenho que achar ela Nunca se deve deixar soldados nas linhas inimigas Ainda existe essa baboseira no exército? Não sei o que rolou Mas a gente tem que ajudar ela Escuta, eu sei que a noite foi calma e tal Mas você tem que sair de Dogtown Como? Num porta-malas? O Hansen só tá esperando uma tentativa desesperada Tá Tem que ter um jeito Enrola a presidente aí na... Conheço vários canais Eu acho que dá pra falar com um pra... De jeito nenhum Eles vão me entregar pra quem pagar mais Parece que eu vou ter que achar ela Por conta própria Não necessariamente Conheço alguém que pode ajudar Tô falando do Solomon Reed Caraca, isso eu lembro Lembra esse cara aí? Ele e a Sony eram uma equipe Com o fim do conflito ele foi encostado Ele tá por aí, em algum lugar O Reed é um homem de princípios Ele nunca vai se vender Se tem alguém que a gente pode confiar É ele Não é o cara do charuto lá Que a gente entrou no carro lá no começo? Um agente na reserva? Sério? Me fala mais Eu tô doido Se não for um segredo de estado Sei lá, né? É sim Daqueles de fundo falso de gaveta Digamos que você quer proteger Seu interesse No território de outro país Quando a diplomacia falha Você recorre a outros meios Tipo um golpe militar É uma opção O Solomon Reed É outra Mais certa Xandão já tá pra opar Acho que não é Será que eu viajei? Esse Reed aí é tipo um as na manga, né? Podia ter usado ele antes Ah, se ele não conhece Então não é não Reativar um agente desligado Não é tão simples Não, não Esquece que eu falei Só usar um apito de cachorro Apito de quê? Não conta pra ele Que eu chamei de apito É um sinal que só o Reed Vai entender quando ouvir Tem um canal de comunicação secreto Que só dá pra acessar Do Capitão Caliente Aqui perto A Fia usava antes da guerra O código de acesso era 0931 Eu não sei não, hein, Ver? Tá falando do telefone fixo analógico? Aquele acidente causou Uma viagem no tempo, é? Pra mandar informações confidenciais É bom usar a tecnologia Menos vulnerável a intercepções Velhas ou não Aquele Caliente Ainda deve estar ativo O dono gosta de antiguidade? Ele gostava de dinheiro federal E talvez ainda esteja vivo Lembra 0931 Já esqueci Complicado demais pra mim Deve ter um jeito mais fácil Só ligar pra linha direta Dos agentes da Fia E chamar o ramal dele Não Não sei usar esse telefone antigo aí Só o novo O que a gente faz agora? O Reed vai precisar te investigar Mostra isso pra ele Significa que você trabalha pra nós O que é? Vai abrir um arquivo pra você No sistema da Fia Peraí, peraí Tá me dizendo que eu virei agente especial? Isso aí Fazer o juramento Faz parecer mais real Eu em nome do chat Prometo Linha de comunicação secreta Emblema presidencial E agora? Grita anúncio com uma mensagem cifrada? O emblema é pra sua segurança Se o Reed não tiver certeza De que eu te mandei Ele vai te passar fogo sem pensar Tá, vamos lá Em nome do chat aqui Eu prometo fazer o gameplay Fino do fino Até porque é o único jeito Que eu sei jogar Então, amém Já que a gente tá do mesmo lado Por que não? Ah, V Então repita comigo Eu V Juro solenemente Eu V Juro solenemente Que servirei fielmente Os novos Estados Unidos da América Mandou mal pra caralho Servirei fielmente Os novos Estados Unidos da América Será que ia mudar alguma coisa, gente? Prometo defender os valores Estabelecidos na Constituição Nacional E representar seu governo Com dignidade e determinação Prometo defender os valores Estabelecidos na Constituição Nacional E representar seu governo Com dignidade e determinação Sim Eu juro defender meu país Contra todos os inimigos Estrangeiros ou domésticos Se eu perder a vida no processo Que seja A DLC não quer baixar por nada Cara, eu fechei o jogo E deixei baixar pela Steam lá, velho Não vou repetir o que eu disse Eu juro defender meu país Contra todos os inimigos Estrangeiros ou domésticos Se eu perder a vida no processo Que seja Caralho, juramento é grande assim Em nome de todos os cidadãos dos Neua Obrigada, Vi E boa sorte, Vi Não deixe esses idiotas te pegarem Isso não vai mudar nada, né? Porque eu nem lembro O que a gente jurou Não tem nenhum efeito de verdade isso aí, né? Só... Nossa, achei que era coisa do Street... Um capa... Monster do Street Fighter, mano Um... Um paci... Puxa... Entendi Nossa... Os bonecos parecem o Areve, mano Estranho Que eu já quero apertar ali, né? Que merda, hein? É mesmo? É mesmo, é? Roda-se Foda-se 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 O sistema A Arasaka Os novos Estados Unidos Tá, tá Bota a merda, véi Isso não é baboseira De um anarquista juvenil, não Você sabe que eu fui soldado dos corpos, né? Eu usava aquele uniformezinho de merda Os caras toda hora Vinham com um juramento Repita comigo Que saco era aquilo Na boa Eu nem lembro o que eu jurei Nem eu Nem eu Nem eu Ok, né? Ok Acho que ele não gostou muito, não, gente Pô, mas ele não sabe Que a gente só tava de zoeira lá, pô Ai, caraca, viu? Vá ao restaurante Capitão Caliente Acho que agora a gente vai Tipo Agora tamo livre aí, né? Agora eu posso ir no Medicânico Pra ver o que quem faz lá Colocar Coisa de camuflagem Mudar o Braço pro Pra as lâminas lá O único juramento que eu faço É pra mãe russa Como que é o juramento aí Da mãe russa? Porra, até ia zoar, mas... Deixa quieto Galera é meio sensível aí, né? Ah, essa fumaça aí é o Apemos Papa De Dogtown Vai que o vice bateu com o Space Force 2 Entendi Curioso do jeito que eu tô A gente tem que tomar uma decisão Caraca Falou na referência, hein? Só que é vermelho É pra trazer o diabo Opa, peraí O que que é isso aí? Ah, Muammar Race É o capitão É isso aí que eu tenho que fazer Missão pra poder liberar Os carros diferenciados lá, né? Cara, o que que o Kunk Mexe aqui, pô? Meus clientes não precisam Chutar os pneus Nem olhar debaixo do capô Ele sabe que é o capitão Muammar Race Já faz do nanan Tô com muito trabalho Se preocupar com prazeres agora Caramba É Z e X pra rolar aqui Recebi uma oferta limitada Quartz Band limitada Deu um trabalho pra tirar Todas as moscas mortas da janela Mas agora ele tá limpinho Mandei uma foto dessa belezura No autofixer Vai lá dar uma olhada Não precisa me agradecer Cara, esse cara A gente já conversava Antes? Eu não lembro desse maluco A gente se fala Depois dá uma olhada Nisso aí, né? Fazer umas missões dele Eita Acho que é aqui que a gente pegava, né? As paradinhas Carros a ver Parece ser Nossa Vou responder isso aqui, velho Só quero o melhor pra você Coincidentemente Acho que o autofixer tem As melhores calas de Night City Eu acho o anime, né, Sinks Anime, qual? A Caverna do Dragão? Já achei esse anime Legal Vem 10 Vem 10 nunca achei, não Ai, ai Vê? Logo aqui, em Dovetown? Bom, só posso dar um conselho Tome cuidado Hands? Caramba, qual a sua ligação com essa área? É aqui que fica o coração dos negócios de Pacífica Onde acontecem os lances mais sérios Então, a gente vai finalmente se ver? Não posso confirmar nem negar Em vez de responder Posso oferecer um serviço Espero que você aceite Uma última coisa Não sei como você passou pela fronteira de Dovetown Mas não acho que tenha sido pelo portão principal Enfim, irrelevante Consegui uma permissão para sua conveniência Seu nome e imagem estão registrados no sistema E você poderá passar pela fronteira sem problemas Nos falamos em breve Tá bom Mas cadê? Como que eu aceito a missão dele, gente? Acho que é assim Caralho, Z Mas isso aqui nem tem que coisar Mas tudo bem Ah, só me... Se me ligar Para falar de negócio Não gosto de papo furado Nossas ruas do Doctal Podem ser bem estreitas Talvez Nem tanto para os padrões europeus Pelo menos Você precisará de um veículo adequado Já até arranjei um para você Colete Quando bem quiser Não precisa agradecer Um bom canal sempre Doctal se parece com a Europa Que legal Tá, mas Como assim colete Só aonde? Tudo bem Dirige com cuidado Sempre Veículo comprado Passar bem Beleza Tenho que ir Será que já tá aqui na lista? Ah, tá aqui na lista já mesmo Que coisa Então tá bom É De tempo É Tinha Ok Tô respondendo Maravilha Eu acho O Ed runner sim Ed Ed. Bem tops. Ué gente. O que é isso? Caralho, só ia porra ver o que tá pegando aqui. Eles estavam matando essa pessoa? Pra roubar o carro? Por que que tá com símbolo de carro aqui, velho? Cacete, os drones não mentem! É você! Graças a Deus, puta merda! É o destino, tem que ser! Ele, Capitã, tá atrás de mim em Dogtown? Não, de você não, do carro. Eu explico tudo, mas antes você tem que trazer ele pra mim. Tô enviando as coordenadas. Ah, carro pra roubar? Onde pega o drop sendo pelo Xbox? Mas tem que linkar a sua conta aí da... GOG. Tem que linkar a sua conta da Twitch com a GOG e que você tá logado no Xbox, aí já deve aparecer lá. Não tem algum lugar pra colocar o Xbox lá? Não tem linkar a sua conta com a GOG? Fora isso, eu não tô muito ligado não. Ah, tá, tá, vamos ver mais. Não vai dar merda disso não, velho. Não? Não? Ok, né? E aí? Tá aí, man. Ai cara Acho que eu lembrei Que eu chorava muito Para o esquema Do GPS Ele ser meio Não dá muito em cima Dá a impressão de ter que virar antes Caraca Esses malucos também vão Vim atrás da gente Pelo jeito sim Ai eu vou te matar Caraca E o carro Está esmerilhando Melhor impossível Estava vendo os meus drones aqui Você teve uns obstáculos pelo caminho Nada demais O que são algumas lombadas Numa máquina dessas Vê seu doidão Impossível eu não gostar de você É na tabla Se cuida Tem cuidado com a pintura Se eu soubesse o tanto de tiro Que o carro tomou Não acredito Aquele inesperado Falou que é signo Ah Chegou inteirão né gente Olha aí Pelo amor de Deus Melhor que isso Impossível Olha se eu trouxesse dois carros Um em cima do outro Caralho Esse carro aí Vê Vê Nossa caralho Que parece muito massa Você é grosso Com todo mundo que chega Foi mal de boca Esse aí é roubado também Roubado? Porra Aí você me quebra Se embucha logo capitão Vai treta com esses carros Gosta de pisar fundo né Eu também Primeira coisa O carro que você trouxe Está meio fodido Um arranhão a mais Edinho a menos Está me entendendo Segunda coisa Quem vende sou eu Terceira Doctown está cheia de oportunidades E eu vou aproveitar Quarta Cambiar Mas prefiro chamar de licença criativa Droga Faltava um pouquinho aqui Por que me seguiram É bom saber Queria saber daqueles Obstáculos que eu passei Ah Os ruas seis É só um desentendimento comercial Se quiser trabalhar comigo Se acostuma Tá E como esse seu lado criativo aí Precisa de mim Preciso de você Para botar a mão Numa grana fácil Olha Eu tenho tipo um Sexto sentido Eu sinto quando um carro Está entediado Precisando mudar de tono Às vezes o chamado Vem de Doctown Às vezes de Night City Tá Aí teu sexto sentido Diz que é para trazer eles Para uma oficina de desmanche Opa Desmanche? Que isso Você esquenta um carango Desses E faz uma grana Mas claro É tudo parte De um plano maior Xiii Estão te seguindo? Imagina Tão nada Relaxa Aqui é a minha área Vamos ver O que eles querem Política de Night City Seus vulga mole Eu quero ver um documento Não tô acreditando nisso Daniels Porra Você chega aqui De viatura Pra comprar um carro Roubado E de uniforme Você não é o único Nessa área Moamar Escuta Pega um Villeforte Alvarado pro chefe E eu vou pegar Um negócio Pro nosso plano Epa É capitã E esquemas Com a polícia Inacreditável Não tem mais nenhum Policial honesto Nessa cidade Tem Mas eles ficam Na deles Não tem aquele Sangue nos olhos Sacou? Opa Valeu pela grana Tô passando a documentação E os detalhes Viu aí? São só negócios Vem A chuva parou Pô Achei que a gente ia dar um rolezinho Ei Seu bunda mole Você acabou de conhecer Um cliente nosso E aí? Tá no trampo? Que plano é esse Que você e o Daniels falaram? Nossa, que barbeiro Dirige pra mim E você vai descobrir Quando for a hora E aí? Tá dentro? Quem fica dirigindo por aí Pode acabar batendo Então diz aí O que é que eu ganho nessa? Que isso? Com El Capitán O seu futuro é Brilhante Eu voltei a passar uns trampos E a grana vem suave Tô contando com isso Vamos ver o que o futuro nos Reserva El Capitán Entrará em contato Agora o Moamar enviará A localização de Contratos de veículos Fica marcado com o ícone De volantinho Posso conseguir o veículo Do contrato O canal indicará Local de entrega Para concluí-la Você terá que despistar Todos os perseguidores E não hesite Na hora de aceitar O contrato Pois o veículo desaparecerá Se você esperar demais No entanto Se isso acontecer Moamar Verá Outro contato Agora virou GTA O grande roubo De carros Não dá para roubar Esse aqui Não sou ladrão De carro Quero roubar esse Mas estava cheio De fumacinha Nem sei se vai pegar Nossa Pior que tem um arranhão Aqui mesmo É o Moamar E pior que Se fizer as missões Libera Aprende comprar Carro com arma Será que ele vai voltar Todo fodido Caraca Custa dinheiro Chamar o carro Ah Voltou Aqui Da oficina Nossa Esse carro É muito incrível O que buzina É esse jogo É A precisão Desse Desse Minimapa É bem esquisita Né velho Eu acho Que eu reclamei Bastante disso No jogo Base Lá E eu acho Que tá A mesma coisa Ah Nossa Viajei total Essa parte De um combate Entre universos musicais Ao vivo Na terra Um acontecimento Um acontecimento Único Cada um milhão De anos Mister Não posso esperar A mensagem foi gerada Automática Ele não responda Pss Se sentiu um idiota Agora Ai ai Nossa, eu ia virar Bem antes Tanta informação que tem no carro Esse carro é muito da hora Você não tinha que estar dormindo não? Foi mal, velho Foi mal Não precisa tirar do meu carro Nossa, mas que lugarzinho merda Estacionei direitinho Não fui no medicânico, né, velho? Ah, que legal Se você está segurando a defesa e ataque Ele dá um dash para trás Ele fazia isso já Estou no início da história Posso ir pegar o Type 66 Ah, o Porsche Esse é o nome do Porsche, né Não, quer dizer Só Type 66 Eu não sei nem que carro Ah, é o da pre-order lá O que a galera está falando Vamos pegar esse carro aí Acho que é da DLC Novo Vi que era um carro vermelho Parece que ganha, né Quando ele falou do Johnny Achei que era o carro do Johnny Bom, enfim Não sei Espero ter ajudado Cadê a cabeça Nossa, o carro tem uma cara De ser muito ruim para dirigir Tudo beleza? Mas que maravilha Toma aí as coordenadas Cara, essas são as músicas Sem direitos autorais, né Tinha o modo streamer, não tinha? Eu estou doido Só que me faltava Caralho, não sei Porque eu acho Terceira pessoa Jogar no teclado E mouse Estranho Ok, gente Não sei como que a galera Consegue jogar GTA 5 Vem que GTA é bem mais de boa, né Mas Cadê esse GPS? Mais uma coisa Tá vendo aquele relógio ali? É o tempo correndo O tempo não para Não para Aonde? Ah, tá Vou pegar antes dos 3 minutos Ah, deixa com nós, velho Que é Qual que era? Era o Era a Baby que chamava? O jogo lá do Não, do filme Que eu esqueci o nome? Como que é o nome do filme? Aquele filme é muito bom Ah, é Baby Drive, né Acho Agora faz sentido Ah Aquele filme é muito da hora, velho Porque o filme é da hora demais, velho É um filme que eu assistiria de novo Eu não sou muito de assistir filme mais de uma vez Mas esse aí eu acho que eu assistiria de novo, velho Era aqui, né Tinha que ficar aqui, né Se empolgou Pega aqui, bonitinho Cara, que diabos que o jogo quer que eu faça aqui, mano? Acho que pega a saída Eu acho que é pra subir aqui, mano E já era, né É, dá na mesma Eu acho Nossa, fui ler o comentário inútil do PH e me fudi Pô, mas falando sério agora Só eu Não Na época do Que o jogo lançou Eu tava jogando A galera Fala que Uma galera boa Eu achava o minimap desse jogo uma bosta Pra carro Era só eu não Nossa, que parece uma subidinha lá Que tem no GTA também, velho Era no GTA Faltando 20 segundos Eu sabia que você era a pessoa certa para o trampo Obrigado pela ajuda, Vi Eu, Jun, vai dar o toque final Vai no local marcado pra pegar a recompensa Não vai gastar tudo em NDX e glitter Grande desconto da AutoFixer Isso não é mais um caco e noite É um caco desconto Aí sim Caquinho de dinheiro Caco, sei o que Caralho Histórdia de potência Caralho, quanta coisa É, tô pesado, velho Preciso vender tranqueira Acho que vou vender tranqueira Por que tem esse carro aqui, velho Esse aqui foi o primeiro, né? Que a gente pegou E aí, tá da horinha agora com as atualizações? Cara, é que eu não lembro como que era o jogo antes Então, espero que sim Só quero o melhor pra você, Vi Considerável, coincidentemente, o AutoFix tem as melhores caras de Night City AutoFix é o meu grande orgulho Graças a você, minha lista de clientes está crescendo Tô vendo uma lista de clientes enorme aqui também Mas assim, é que eu não tive muito problema com o jogo lá em 2020 Tipo, questão de bug Tipo, coisa que atrapalhasse muito Aí, tipo Tava jogável Tava jogável Cara, vem aqui, carrinho Eu tô pesado, tô gordito Cansatito Pô, o carro tá a 200 metros, velho Pô, gente Vem que eu ando a 200 metros, gordo É sério, o carro? Ele tá vindo? É que eu acho que ele tá fazendo a curva lá na... Aqui não tá mostrando pra vocês, né? Ali, ó Vem, carrinho Eu tô gordo Cara, não vai rolar, não Hum, hum Hum, hum, hum Cara, isso aqui é pesado para um dedéu Ó, tô 365 de 365 Aí, é gordo? Pô, mas aqui eu tô no número certinho Não passou, velho Nossa, eu larguei sem querer Pronto, agora... Ah, o carro tava vindo Ah, teve, teve bug, sim No jogo lá Mas não teve tanto, assim Que, ó, meu Deus Tá ligado? É bug, né? Todo jogo tem, mano Isso aí Não adianta Mas, lógico Tem gente que teve bem mais, né? Vou levar isso aqui pra vender Eu preciso vender, velho Não tem como pegar um atalho aqui, não? Zorotanka Meu Deus Sabote alvo aqui Pé na porta, soco na cara Isso aqui deram coisa do gaveta lá Com o Afonso Solano, velho Uma coisa assim Rapaz, olha Tem coisa aqui, hein Suspeita de cyberpsicopata Neutraliza a ameaça Tá, mas sabe o que eu quero, gente? É... Loja Pontos de serviço Nossa, dá pra eu me mudar agora? Ou já dava? Eu nem lembro Cara Serviços Não Acho que isso aqui serve, né? Loja de armas Atendimento médico Opa Lá seria o medicânico, né? Viagem rápida Pra ir numa viagem rápida Eu tenho que ir num ponto de viagem rápida, né? Dá uma passada naquele lugar ali Eita, carro estável da porra, né? Só que não slipped Y engagement Eita, carro estável da porra, né? Uh, cara Chega Oh certALI na anee É, isso mesmo. Esse cara me dá um drop, mas essa DLC não tem pra Odigine. Tá em cima, mano? Sério? Tô mal longe, cara. Parecia mal perto. Ah, nem fudendo, gente. Tá lá em cima o bagulho. Mal longe. Pula antes de ser desgra... Pula! Ah, cara. Será que não tem como subir por dentro aqui, não? Olha que bela bosta, hein? Ó, pé. Ah, não. Aqui não é medicânico, não. Vende coisas esquisitas, né? Vamos terminar com isso logo, tá? Aqui nem é tão ruim. O que você tem no estoque? Tem berro de todo calibre. Fica à vontade. Vender tralhas... Agora... É... Como que eu faço? Ah, tá. Tá aqui o meu, né? Esse aqui é o mais baratinho, né? Eu vou vender tudo. Me livrar dessas desgraças. Aí, pô... Vai destruir! Nananã! Vamos aí. Fazer um zedinho, né? Parece que tem bastante coisa nova pra gente ver. Comprar. Aí, depois a gente pensa em desmontar as coisas. É nóis. E pior que tem umas coisas que eu usava, né? Aqui, tipo... Tá até com modificação. Ou já veio com modificação, será? Aí, tem um monte de roupa, né? Mas roupa não pesa tanto. Eu acho. Tá. Aí, vamos ver... O que que esse mano aqui, ó? Uma submetraladora. E aí, tem uns treco aí. Eu não quero comprar nada, não. Quero fazer um zedinho. Pra poder comprar tudo em roupa. O que que você tem em estoque? Alguma variedade maneira que vale a pena conferir? Tenho... Umas coisas. A gente se vê por aí. E fala pra tua irmã que eu mandei um oi. Claro. Pô, isso se eu vê ela de novo. O novo bico que ela arranjou tá bem intenso. E vê um Lord Brook? Ragnar? Desce aquela gelada. Tem o Loughbrook, hein? Foi mal, chefe. Nem tem. E o que tu tem? Alguma coisa com o Damasco? Uns dizem que isso dá soluço, mas é tudo fogo no cu. Eu mesmo nunca tive. Os jala que se jogam, né, cara? Pera aí, rapidinho, chefe. Ô, Brad! Brad! Aê, chefia. Me tira dessa, não? A molecada do bairro tá em cima de mim. Tu parece ser bem das quebradas. Ué, já que eu tô aqui, me mostra o caminho. Valeu, chefe. É nóis. Vem comigo. De quando é o que a gente tinha feito agora há pouco? Né? Da DLC? Cês tão malucos, seus doidos. Pô, tirar a mão da minha moto. Você acha que a gente tá de sacanagem? Você só tá pagando pela traição, caralho. Cê não vai largar dessa, não? A Xenar se decidiu. Cê tinha era que sentir orgulho. Orgulho? Aquela piranha se vendeu pra uma corp, caralho. Já tá na hora de dar o troco. Que tu quer? Não é da tua conta, porra. Outro rato corp? Relaxa. A gente não tem treta nenhuma. Por enquanto. O que que pegou? Seu brother aí fez a irmãzinha dele aceitar um bico na Zetatec. A puta só vaza e nem dá um tchauzinho pra nós. A gente roleta por essas ruas desde que nós era moleque. A gente hackeava as maquinetas de venda fodendo os corpos. Era a nossa vida. E aí, agora ela é boa demais pra nós? Vadia vira casaca. Cês perderam a linha, foi? E como é que roubar gente prejudicada que nem eu vai melhorar as coisas? A Xenar já é uma moça bem crescida. Tu devia era seguir o exemplo. Tá se vingando dos corpos roubando de um vendedor de rua? Isso diz muito de gente que nem você. Se afasta do cara, porra! Ou tu vai fazer o quê? Eu podia quebrar tua mandíbula, fraturar teu crânio, atirar em tu. Opção é o que não falta. Se tu liga tanto assim pra um traíra do caralho, que morra junto com ele. Aí, Brad, não é o... Aí, é aquele doidão lá que nós estávamos falando. Aquele que voltou dos mortos. Tu tem noção de quantos retardados ele já matou? E eu nem estou falando dos Freelahs. Caralho, ele está seguindo nós? Esse povo perdeu a cabeça, foi? Valeu, chefia. Isso vai mostrar pra eles. Ok, né? Ai, ai, ai. Mas aqui, cá entre nós, tá orgulhoso mesmo da tua irmã ter entrado pra Zetatec? Saca aí, eu sei o que tu tá pensando. Os corpos estão explorando a gente, estão escravizando a gente. É isso que vocês falam, né? Ah, quer saber? Eles nunca precisam se preocupar em colocar comida na mesa. Eu e a Xená, a gente só faz o que dá. Deve funcionar à base de neuroestimuladores. Não te preocupa? Pô, Não dá pra ter tudo, né? Mas mesmo se desse, nós não íamos levantar a bunda pra ter. É, pensando dessa forma. Cara, essa dublagem é muito boa, né, cara? Na moral. Agora que isso tudo acabou, você tá bem? Quem? Eu? Não tinha como tá melhor. O povo só late, mas não morde. Podia era correr atrás de emprego. Parasitas do caralho. É, pelo menos a Xená pode se concentrar no bico dela. Ninguém na família se dá tão bem quanto ela, pode crer. Saca aí, dá um pulo aqui quando estiver na área. Eu te dou um desconto legal. Pode deixar, chefia. Valeu. Dá pra levar a moto agora? Esqueceu de desligar a moto. Não? Tá, ele vai descolar um rango grátis pra nós, né? Que cheiro é esse? É de fruta? Ou de, sei lá, detergente? A especialidade da casa, minha surpresinha é de damasso. Quando ela fermenta direitinho, a clientela fica até maluca. Tô querendo dar uma tonada. Tem alguma croma antícora? Nossa, se eu tenho, o que eu não tenho? Eu mesmo não tocaria nisso, mas, né? O cliente tem sempre razão, né? Ai, ai. Burrito. Comida de cara. Ai, ai, ai. Ah, esse aqui, né? O energético lá. É, mano. Ah, esse negócio de energético aí, né? Ó. Não é nada disso, não. Valeu. Bom, vendi um monte de tranqueira, gente. Mas eu queria ir no medicânico, velho. Nossa. O bagulho piscou na minha cara, não é possível. O bagulho piscou na minha cara, você vai fazer um monte de tranqueira, né? Olha aí. Não é isso, gente? Não é possível. Não é possível. Não é possível. a polícia é que dá para achar aqui os medicânicos do do lado do anime bem é um saudações eu não quero nem qualquer eu quero dar um tapa no visual você é meio novo para ser medicânico parece eu tô de olho num cromo do bom claro fica à vontade a gente já conhece nada em alça câmeras e torreta e o resto das coisas a chance de ricochete aumentada com armas de potência eu não sei nem que eu tô fazendo mano eita vontade da árvore de vantagem habilidades técnicas permite aceder a capacidade de ciber nossa e a de o areia passa mal agora né quer dizer que se a gente passar do limite que nem do da parada lado do do anime começa a ficar perigoso meu deus apareceu uma caralhada de coisa aqui eu não sei nem eu não sei o que eu tô fazendo agora apareceu o resto aqui cara então é aqui que eu consigo colocar ah deixa eu já trocar isso aqui eita que eu tenho um monte de opção aqui esse aqui é do cadê o de míssel lá categoria 4 bônus de dano furtivo aí eu vou poder colocar aqui esse treco lá né mais 15% de chance de sangramento e envenenamento eu não sei o que 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 eu já tenho por enquanto vamos com calma aí né ai 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 mano aí é foda pra abrir a nova árvore eu tenho que chegar no edge runner aqui será tem negócio de habilidade nossa não é tanta coisa nossa eu tô meio perdido cara agora tem um monte de zóia aqui que a categoria é acima do que a gente tá né mano ah lá esse aqui aumenta mais 10 ali esse aqui diminui acho que chegar aqui pode dar ruim não é ou pra ativar lá as paradas tipo de camuflagem ou o que mais que tinha lá o camuflagem era só camuflagem mesmo né aí tem esses frenesi doido aqui que sei lá pra que que serve aí ó sande vista camuflagem é pele faz sentido cadê pele aqui pele ah aqui ó acho que esse aqui ó camuflagem óptica né que ele fala eu acho que é esse aqui ó pera aí mano é bom eu dar uma conferida aqui né ah lá pra ativar a camuflagem óptica mas não sei né se eu preciso colocar isso aí porque eu já coloquei aqui né posso tirar isso aqui colocar aqui agora todos os ataques de salto com lâminas louva deus agora incapacita inimigos aumenta a chance de desmembramento eita mas eu já vou deixar o de camuflagem que ali é fácil de trocar né dá pra colocar junto então é isso quero saber o que 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 dá quando a gente chega no edge runner aqui velho vai dar um ruimzinho 20% de velocidade de ataque corpo a corpo cara o bagulho é caro para um caceto tudo isso né velho está com certinho ah tá quer dizer que eu posso melhorar né acho que a gente rasquear as parada lá né velho aumenta a velocidade de corrida começando a 50% caindo para ali após 5 segundos cara isso é bom né ui ah 10% de movimento agachado saltos carregados olha aí esse aqui acho que a gente ia conseguir pular lá naquele lugar velho mas não faço ideia de como a gente chega lá agora salto duplo cara é que custa 36 mil isso aqui só 9 mil acho que eu vou colocar isso aqui eu já tinha salto duplo ah não tinha mesmo né mas era meio bosta baixou um pouquinho ali vou colocar esse ataque corpo a corpo 6% de vida ao neutralizar o inimigo vou colocar esse aqui também parece bom tá quase no limite eu não sei o que vai acontecer tá ligado aqui ó tá falando que precisa de dor não vou conseguir chegar ali mas é pra eu chegar naquela parada ou não será que eu libero isso aqui velho desacelera o tempo conforme o conto o inimigo detecta o usuário pode combate cara isso aqui é bom hein mas eu teria que diminuir o treco ali né esse aqui diminui um pouquinho ó por exemplo a vida não cai a vida não cai a menos de 25% impossível usar itens somente arma corpo a corpo ô louco menos 100% de custo de vigor ah esse aqui tem que ativar né você não morre mas não pode usar item também mas fica doido cara é que eu testo um negócio desse doido mas tô ficando sem dinheiro também acho que eu põe um simples aqui e depois a gente troca então velho eu tinha aqui a chance de acerto crítico bom né velho eu vou colocar esse aqui só para não estourar o bagulho hum 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 ok eu não sei como que faz para alimentar o treco ali vai ter que olhar no personagem os pontos que a gente tem lá para gastar dá para a gente mudar o visual aqui carai mano tô com o olho esquisito né tá mudando alguma coisa aqui mano ah porque tá essa cor do olho aí esquisito assim ó lembra do anime nesse zóio vermelho estranho ali ó rapaz vai ter muita coisa estranha né velho não tem um todo branco não velho vou deixar esse aqui só porque sei lá ai ai e aí Edmar que bom a canta com o Teringue ou eu tô louco ah será que eu não tirei depois que eu reinicei nossa gastei muito Edinho aqui hein velho meu Deus mas Edmar você espera um pouquinho aí velho bom gente ah agora eu vi ali ó ficou no lugar da granada mesmo o negócio aqui já funciona né aqui lá é tipo para aprimorar então o Helic ok eu não vou tirar os pontos do treco aqui não eu mando uma foto do range tomara que não demore muito para que possa te agradecer pessoalmente de quem? bom deve ser alguém que a gente trocava ideia né eu faço ideia de quem eu faço ideia de quem tá acontecendo aqui? eu falei que dois aqui eu sei que é coisa acontecendo aqui mas tá uma exclamação ali no presumuto Eu acho que eu devia ter me curado né. Achei que tava de boa velho. Ai caralho eu já ia na hora. O medicânico deve ter cagado na calibragem. Calma ai gente, calma ai. Esse tomou um cuchote. A gente não pega leve contra a ira de costa. Respondendo, não dá pra ter. Você não deve ter medo de ser um cuchote. Capra. O que é isso? E esse carrinho aqui? Ah, então, esse carro aqui dá para roubar e ficar para mim? Mano, eu não lembro como fazer esse esquema, se é que dá, ou só com planta. Acho que não, acho que tem que comprar mesmo, né? Eu acho esse carro mó legal. E aí, acho que tem coisa de roubo lá em cima, velho. Mas já estão querendo... Não aparece no mapa, velho? Ah, sim. Agora sim. Não, pera. Não me entendo muito bem com esse... Ah, aqui, pô. Esse mapa doido. Ah, é só virar aqui, velho. Eu achei que estava em cima, até. Pô, mais um carrinho ali. Pô, não sei, olha, tem que ver depois os perks ali, velho. Parece que é dessa galera o carro aqui. Valeu, falou. Nossa, o cara atropelou uma mulher ali, velho. Ah, se jogou na frente do carro, hein, gente? Não sei de nada. Ah, se jogou na frente do carro, hein, gente? Não sei de nada. Pé da puta. Acho que esse aqui eu não vou receber muito dinheiro, não, gente. Tô achando, viu? E aí, rapaz. Tem gente que liga atrás da gente, mano. Ai, meu Deus. Caraca! Porra! Calma aí, mano. Vocês querem recuperar o carro ou só me matar? Acho que é só me matar mesmo, né, gente? Porra! Olha. Tô botando pra fuder mesmo, gente. Mano, já era o entregar a sucata pro cara lá, velho. Olha isso. Meu Deus. Ai, ai. Mano, na moral. Mano, os caras não dão bobeira, não. Que isso? Alguém sabe como que eu faço pra olhar pra trás aqui? Sem puxar o mouse? Nossa, se siar. Nossa, se siar. Resolver um pouquinho de violência, né? Matar o motorista já não dá bom, não. Nossa, o jogo tá lagando tudo, velho. Rapaz. Botão do meio? Ah, não. A gente depois tem que... Não, pera aí. Tem que dar uma olhada nos comandos lá, né, cara, quando tá dirigindo. O que é isso, filho da puta, mano? Na moral, cara, eu vou ter que pagar, né, pra entregar o carro daqui a pouco. O cara jogar fora, se eu for ganhar nada. Nossa, eles furaram o pneu, tem como? Nossa, furaram o pneu. Ai, mano. Era um policial ali, velho. Mas só que faltava, né? Botar a polícia na nossa cola agora. Que isso, mano? Nossa, que situação complicada, velho. Na moral. Não tô enxergando nada. O carro tá quase explodindo. E aí, cara, eu fui guardar a arma, olha no que deu. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Puta merda! É, não tem mais retrovisor no carro, né? Caraca, velho. Mano, será que eu vou ganhar alguma coisa? Tá muito lixo o carro, velho. Sinceramente, Vê, você tem um dom pra isso. É, eu também acho. Meu pessoal vai cuidar do resto. O pagamento do serviço tá no armário de coleta esperando por você. Ah, gente. Nem foi tanto assim, né? Parecia que tinha sido o pior, ó. Só usar um martelinho de ouro aí, que fica bom. Submetralhadora tecnológica. Não dá pra roubar nenhum desses carros aqui, pô. Sacanagem, hein. Ah, esse aí é o Tchum dele, né? Tá ótimo, velho. Já estou esperando a ação do diretor pra começar o combate aqui. Agora o pau vai cantar. Estou lá. Ah, agora foi. Não! Caraca! Assim não! Espera aí, tu tá querendo me vá! Pau quebrando ali, ó. Ai, ai, ai. Top. Bom, não é comigo. Vou só me embora. Vou me indomê nessa. Esse aqui é um carro, tipo... Como se fosse luxuoso aqui, não é? Olha o carrão, olha o carrão, gente. Que a gente tem, ó. Caralho, velho. Nossa, mó da hora esse que abre assim. Nossa, velho. Eita, porra. Eita, porra. Eu vou morrer com esse carro. Eu vou morrer. Não se vou sair vivo. Eita, porra, velho. A polícia. Caralho, velho. Quase bati no carro da polícia, mano. Tem buzina nos carros nesse jogo, velho. Carro gordo, mano. Já testou o sistema de polícia? Já. Eles me testaram, né? Na verdade. Ai. Ai. Calma, mano. Não precisa chamar a polícia, não, velho. Tá tudo bem. Ainda vou me entender com o freio de mão desse carro, desse jogo. Olha o som dele, de fora. Olha o som dele, de fora. Não me leva a mal, mas acho que esse esquema de biotécnica não é a pior coisa do mundo. Tem cabra da Arasaka chamada Takemora que pelas aparências deve ser... Então, pera, qual que é a conversa aqui? Não consigo pensar nisso, então descarga. Cara, não dá pra ler direito. Só que não. Eu já tô até aqui com sal. Ele acha mesmo que essa família vai ficar melhor vendendo almas pros corpos? Nunca vi alguém aqui com tanta titica na cabeça. Também não tenho amor pelos corpos. É, acho que vou mandar esse aí. Chumante. Olha o texto, não. Melhor mandar áudio, né? Caralho, velho. É, pá, não é nosso crush. Escuta, trabalho numa Mega Corp não é um trabalho qualquer, é uma identidade. Não confio neles. Na sinceridade, todo mundo que negocia com eles tá pedindo encrenca. Só toma cuidado, tá? Pode deixar com nós. Valeu, acho que tô me sentindo melhor. É como se conversar contigo me deixasse mais leve. E uma coisa eu sei. Os aldecaldos se juntando aos corpos só pode acabar mal. O meu instinto me diz isso. Fora que eu nem tô mais por dentro dos papos. Que isso? Nossa, do lado, fechar ali, deu merda, né? Nossa, do lado, fechar ali, deu merda, né? Caralho, eu vim com meu carrão top nessa espelunca aqui, velho, na minheirão. Ué, shortinhos rosa top aqui, ó. Forte é nova. Caralho, mano, mas o torque do carro é muito... Mal dá um toquinho, o bagulho dá uma chifrada pra frente, que nem um touro maníaco, velho. Caraca, velho. Testei aqui, é só apertar o botão do meio. Ah, então o meu não é não. Não sei se é porque eu mudei por causa da granada, mas não tinha mudado na hora do combate, né? Que porra é essa, mano? Calma, carrinho. Ué? Guarulho, guarulho. Guarulho, guarulho. Guarulho, guarulho. Não se quer se bater. Atenção, passem falando. Os representantes do Jardineiro chegarão na terça-feira a negócios. Nossos amigos dos Paulo Gança vêm de um fuso grave. Então eu quero todo mundo em casa de seis minutos. Rony, Rony, Rony. Todo mundo de portuguesa fechada, sem gravar. Vejam só, um cliente de verdade. No que eu posso ajudar, companheiro. Que estralha ele tá vindo ali. Mostra aí o que você tem. A parada mais foda de todas. Aumentei 3% no VNNS, que é bom, que é bom. Ihhhhhh. Olha o Ogre aí. O Ogre, onde que tá jogando nessa Cyberpunk recentemente aí? E aí, tá curtindo, Ogre? A DLC? O Ogre aí, o Capitão Caliente, tá fechado? Tá fechado e parricado. O dono falou merda do Kurt. Até demais. Aí não teve jeito, né? Acabou se enforcando nos fundos. Caralho. Você não parece ser daqui. Então se liga. Em Dogtown, cuidado com o que você diz. Se falar merda pro tio errado, é crel e caixão. Crel e caixão. Se tu é empreendedor, bora fazer negócio. Cinco só, Edinho? Te dou uns Edinhos e você me fala como entrar lá. Você tá pagando pra se encrencar. Mas ok, não dá pra negar Edinho, né? Ha 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 ha! Tá fofo. Os novos donos estão puxando energia lá da rua. Checa os cabos na parede. Estão ligados em algum lugar. Se der uma mexida, a luz dá um pico. Aí cai tudo que é sistema de segurança. Gostei da ideia. Podia ter sentado antes, né? Parece que tu conhece bem, Dogtown. Se eu conheço? Ha, chefia! Aqui é minha casa. Eu conheço tudo aqui. Você tá falando com o furacão de Pacífica, Tchum. Vulgo Maradona de Dogtown. É, sei lá. Não gosto muito desse nome. Quando eu tava lotadaço de estimulante, eu conseguia correr 100 metros em 6 segundos. É isso aí que você ouveu. Agora, eu não consigo fazer 100 metros num dia. Enfim, o que eu tô querendo dizer é... Sim, eu conheço tudo por aqui. Você é furacão de Pacífica? Roninho furacão? Tá falando sério? Confere os gritanúncios das antigas se tá duvidando. O Roninho aqui era uma lenda em ascensão. Como é que essa estrela em ascensão acabou fracassando? Então, tem uma mulher chamada Fiona. Ela tem um centro pra jovens prodígios e tal. Futuros astros dos esportes. Com bolso integral, com comida, treinamento, estimulantes e cromo. Cromo pra caceta, Tchumba. Tudo era uma maravilha. Até as coisas começarem a dar errado. Eu fiquei bem mal. Vim parar nas ruas de Dogtown com uma puta enxaqueca e insônia. E olha que ainda tive sorte, hein? Os lugares daqui são bem peculiares. Esse lugar exala inteligência, não acha? Já fui no estádio. É um lugar interessante. Acabei de passar por um salão. Tem aquela pirâmide. Verdade, né? Tem até uma pirâmide. Difícil não ver ela. Maneu demais, né? É o que os canais acham. As negociações passam batido no meio da falação e da música. É a música das festas. Privacidade garantida, hein? A paz é aberta pra plebe. Já os andares de cima só VIP. Só peixe grande, tá sacando? Só VIP. Se vou piar, eu dou uma passada lá. É música no talo. Carreira de pó até dizer chega. O negócio como fruto, Tchum. É assim que você chega na Série A. Rapaz. Tá bom. Valeu, mano. A gente conversa mais com esse mano aí. Cuidados, aqui quem fala é Kurt Hansen. Inimigos se infiltraram em Dorktown. Temos espiões e agentes dos novos Estados Unidos entre nós. Fiquem atentos. Se virem alguma coisa suspeita, denunciem. Espera. Ué, Jô. Ah, tá. Mão leve, Tchum. É só roubar a parada do bolso e meter o Delta. E se eles me pegarem? No estádio? Qual é? Tu sabe onde se esconder. Ah! Ah! Nossa. Tá distraído aqui, mano. Quase que eu caio, velho. Aí eu ia ficar bem triste ter que voltar tudo de novo. Ah! Ainda bem que eu sou muito... Muito focado, né? No meu objetivo. Mesmo distraído, eu tô focado. Ih! Hackear, velho. Ih! Ah, tá. Isso aqui é de bosta. Você quer aquele esquema lá, tu doido? Não! Ai! Eu ia pular ali, velho. Não, tá focado. Só não deu certo o que eu queria fazer, velho. Não foi distração. Ah, deixa eu ver. Vamos por aqui, velho. É pra cá mesmo, né? Olha só isso, Silvia. Dá pra ver que o Capitão Caliente naufragou com o lugar. É, tá com um cara de esconderijo. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Salve minha vida. Nananana, 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 nananana. Caralho, quanta coisa, velho. Dá pra desligar os baratos assim, tá bem? Abre porta. Tipo, é só no Watch Dogs. Ó. Ah, tem. Como fechar. Bom, pelo menos desliguei umas câmeras. Quer dizer, eu acho. É. Desliguei alguma coisa. Hum. O que que é isso? Só antiguidade. Tudo sucata. Não é isso que eu precisava, é? Não é isso que eu precisava, né? Pra ligar lá. Telefone... Como que chama isso aí, gente? Orelhão. Ó. Orelhão. Pô. Você paricou. Orelhão branca, nananana. Por quê? Não pode fazer isso agora. Sério? Hã? Poxa, ele grudou nesse treco aqui, mano. Bom, tem como mexer ali. Extrair inimigos, sei lá o quê. Nossa, ele abraçou o negócio, tá ligado? Entendi, foi nada. Olha, acho que pela câmera tinha visto um negocinho pra gente pegar. Aqui, né? Ah, esse aqui que é de hackear, que até agora eu não entendi. Tempo de abertura da restante da brecha. Sequência necessária para carregar. Cara, eu não lembro como funciona isso aqui. Selecionar o código, ajuda. Ajuda. Deixa eu ver. Vou te ver selecionar os caracteres da matriz, código, sequência correto para carregar o programa. Selecione o caracter na fileira. Em destaque, aperte o F. Nossa, eu não apertei. Não, apertei sim. Essa é a lista de daimons. Caracteres, seleciona, formar sequência. Ah, tipo, eu tenho, por exemplo, para liberar o terceiro, eu teria que fazer um 5-5. BD, 5-5. Ô, caralho. Não, não quero sair, não. Saí sem querer. E aí, perdi o bagulho? Não. Por exemplo, se eu quiser esse aqui. Nossa. Ué, dá para eu sair clicando assim mais fácil? Aqui eu boiei. Pô, mas peguei dois. Ainda estou confuso com esse bagulho, mano. Estou confuso. Uma hora, uma hora eu vou relembrar a confusão dessa merda. Uma cube. Nova. Escopeta. Correte. Nekomata. Inclusive de precisão tecnológica. Aumenta a velocidade de recargo. Oferece silenciador personalizado. Oxe. É, esse bagulho do silenciador eu não sei se quão bom deve ser, né? Para nós. No momento. Uhum. Droga. Não está na missão, Lata, né? Poxa. Tinha que tivesse selecionado o bagulho. Pronto. Agora sim. Tinha fé. Do dedão. Mas está esquisito. Que saco. Atende aí. Aproveita e pede um cheeseburger duplo para mim. Tem alguém aí? Alô. Essa velharia não deve nem funcionar. Ou você errou o número. Porra, e o que a gente faz agora? Quem é? Um amigo. Oi, Bill Jackson. Aguado e basquete. De dia. Entendeu? Esse nosso amigo misterioso não é de falar muito, não, né? De dia. Deve preferir mensagem de texto. Eu acho bem melhor. De dia. Entendendo, né, gente? Ainda está contando com os fãs de dia? Você não vai se arrepender. Eu ganho. Esse é o trabalho. Nossa, aqui eu já peguei. Caraca. Achei que o Jun tinha falado de dia. A única coisa que a gente vai achar aqui é bola perdida, velho. Ah. Ah, que eu vou ter que esperar anoitecer completamente, hein? Depois ainda ficar de dia? Rapaz. Melhores lugares da praça. Esse jogo vai ficar na memória. Johnny Silverhand, fã de basquete? Essa é nova. Tu me entendeu, né? Em outro jogo começando. E nele, a bola vai ser a nossa cabeça. Como assim? Tu está jogando contra os veteranos. Sendo que tu ainda é um novato. Esses sociopatas são treinados. Fingem ser seus amigos, mas não são uma porra nenhuma. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Pode falar de uma vez. Tu não confia na Myers. Eu conheço esse tipo de gente. Políticos? Pior, forças armadas. Falar não para uma piranha de alto escalão é que nem botar a boca no cano da arma dela. E dá merda se você tentar fugir, hein? E isso de um desertor, hein? O intrépido Johnny Silverhand, flagelo das megacorpos. Ai, lá vem. O exterminador da hipocrisia. Chutado do exército. Dá uma medalha para esse cara. O babaca que se alistou foi o Robert John Linder. Conseguiu uma grana fácil, promessa de fama e glória. Aquele Linder morreu. Quando eu saí da linha de frente, eu já era outro moleque. E aí, Johnny. Eu não quis. Relaxa. Isso foi há muito tempo. Aprendi uma coisa. Coberto de lama e sangue. O que que foi? Já ouviu falar do burro e da cenoura? Deixa eu explicar. Os babacas ganham um fuzil, uma farda e um monte de promessas. Chega uma hora que a munição acaba, o Kevlar vira papelão e as promessas ficam onde? Elas vão pro caralho, eu imagino. Exatamente. E é aí que eles recorrem ao que chamam de valores. Você lá se protegendo de chumbo, tomando banho de pólvora e os capitães vomitando baboseira sobre lealdade e dever. Quando aquela tal cenourinha acaba, eles partem pro lance dos valores. Aí, meu amigo, foge. Tu podia pensar em fazer terapia, hein? É bom enfrentar nossos demônios, Johnny. É, eu não tinha problema com eles. Até agora. É político, trilha rede militar, agente de inteligência e o coronel Hansen de sobremesa. Todo esse churume num barril de merda. Isso é Dogtown. Ah, porra, é ele, gente. É agora, hein? Tá escondido alguma coisa? Quem tá respirando no meu cangote? Eu vou lá saber, porra. Eu vejo a mesma coisa que você vê. É o Idris? Nossa, é o mesmo dublador, né, cara? Do... Dublador mesmo, né? Caralho, foda. Tô com esse emblema. Significa alguma coisa pra você? Mas preciso ter certeza. Esse cara não dá moleza, hein? Quem te mandou? Não te conheço e não trabalho pra você. Então pega esse interrogatório e enfia no meio do teu cu. Esse interrogatório, a gente só tá conversando. Fica de boa, Vê. Vou perguntar de novo. Quem te mandou? Uma conhecida nossa. A gente não tem nenhuma amiga em comum. Ela sobreviveu a um acidente. Tu deve ter ouvido. Talvez. Começa na retranca. Vai avançando. Ela está segura? Difícil dizer. Se a gente encolar aqui... É isso aí. Dribla ele. Quem te seguiu? Você se deu o trabalho de conferir? Tu acha que eu sou idiota? Um amador? Você me enganou legal. Mas beleza. É o que tem pra hoje. Ela dá foda. Tom Magnal Preto. Na rua, em três minutos. No banco da frente. É isso. Acabou o interrogatório? Já, pô. Eu tava começando a me divertir. Reed. Caralho. Filho da puta, é rápido, hein? Eu acho que a gente se deu bem. Sim. E ele deve ter chocolate naquela caminhonete. Vamos lá ver? É o Idris lá, né, velho? Cara, pior que pegaram o mesmo dublador, né, velho? Porra, massa demais. Foi eles que me prenderam lá na loja, não, gente? Pô, tinha até esquecido do Idris, velho. Muito massa, velho. Muito massa. Bom, vamos lá, né? Eu quero ver a cara dele, pô. Opa, botou errado. Chegando um monte de mensagem, eu não posso... Opa, peraí. 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 oi carai porra achei que ele aparecia aqui abrindo a porta cacete vagabundo antes de irmos peço desculpas pelas precauções eu não gosto de correr riscos às vezes é mais fácil colar uma loria na costela de um tchum mesmo quando ele está do seu lado não é pessoal sem ressentimentos viu apresentação esquisita mas legal de conhecer também não é uma frase que acostumou ouvir nesses casos você não é do ramo ver do nosso ramo cara que trabalho da hora né de colocar o mesmo dublado isso é bom demais né gente andar que ser esquisito né para a gente estar acostumado com uma dublagem o dia todo as cara tipo como é uma outra mídia totalmente diferente né cara eu nunca me apresentei com você o que me entregou sou assim desde ontem verdade isso assim fiz até o juramento eu estava prestes a dizer que a primeira vez é sempre mais difícil mas eu não vou mentir procurei suas informações nos dados da fia perfil interessante nômade do clã bakker mas deu no pé agora é mercenário autônomo e o mais interessante a gente da fia recebeu a nomeação ontem à noite só uma coisa que eu não entendo por que você se envolveu nesse embrólio a song bird me contratou conhece song algum problema a gente já trabalhou junto achei que nunca mais ouviria falar dela mas a guria é um imã de encrenca tá já tá mais do que na hora da gente visitar nossa amiga em apuros o endereço por favor só para avisar não sei se você vai gostar disso fala logo o prédio abandonado na rua press oitavo andar eu não gosto nada disso aí ele vai dirigir para nós que massa você deixou ela sozinha é em dogtown e a maias consegue se virar ela não é nenhuma donzela em apuros eu já vi ela em ação é eu também não é a primeira vez dela ela sobreviveu algumas tentativas de assassinato complicado mas mesmo assim ela é a presidente calma eu tenho que atender essa ligação tá ligando na minha folga porque até onde eu sei você é o gerente olha pergunta para o bob ele tá me devendo uma é complicado você vai ter que se virar sem mim e era o meu chefe eu trabalho como segurança numa boate esse é teu disfarce segurança de boate paga as contas e ainda sobra um pouco os agentes da reserva não recebe temos companhia já se prepara o capangas do hansen e lá vamos nós e rapaz porra achei que ia ter um passeio tranquilo aqui velho meu deus meu deus pera aí gente cara tem como tirar essa mira quer dizer trocar aqui né mas tem que trocar lá no menu né velho essa mira aqui agora não tá ajudando né velho agora você vai morrer cara tem muita tem muito maluco aqui cara eu acho que estão meio ferradinho velho eu acho que eu tirei o bagulho lá de eu acho que eu tirei o bagulho lá de eita porra quer vir na porrada então vamos então lá vai não dá mais velho tacando granada aqui eu queria achitar isso aí de volta para ele velho e já era pra ir Ó no pezinho, tá no pezinho Ô droga, recarrega logo, velho Não Você vai esperar um pouquinho Pera aí, pô Mano, esse maluco tá vivo ainda Tá, eu acho Hora do loot, né, mano Não sei se essas armas valem alguma coisa, eu vou embora antes que eu fique pesar de minuto Aliás, ligado o dedé Só um dia que entregou nós, velho Canto do passarinhos Ah não Ah, que merda chegaram antes da gente Puta merda Vem comigo e fica perto Cara, esse aqui são análises de vulnerabilidade É bem legal, né Será que eu... É que eu quero ver esse bagulho do salto aí, ó É o desmembramento de um inimigo Ou execução com finalizador Carrego próximo ataque de salto Será que é um lugar que dá pra gente ver que tá carregado o bagulho? Os soldados do francês devem ter seguido os teus rastros e te acharam Temos que nos livrar desses idiotas, tomara que não seja tarde Rastreável Vem cá Você bateu o papinho Na paz Oi Tem alguém aqui Agora O elevador Se protege Sério? Partilharia pesada Pro chão Caralho Para com isso Já era Ele morreu É culpa sua, caralho Já foi todo mundo? Quem que é essa galera aqui? Eu acho que foi todo mundo Isso foi do nada Se alguém entrar no prédio Se esconde, tá? A gente resolve isso Vem comigo, vê Não tem nada do cybertech? Eu nem sei, mano Eu tenho que colocar Distribuir uns pontinhos aqui Depois Mas dos chipinhos lá, véi O... O... Acho que eu coloquei Já tem algumas coisas Das paradas lá Ah, tem os bagulho de criar, né, véi Nossa Parece que mudou alguma coisa No sistema de criação, né? Ah, então Nos chips aqui Eu só tô com... Com um, véi Deixa eu ver se eu lembro Qual que eu usava Que era bem legal, mano Eu não lembro qual que eu usava Acho que era esse cyberpsicose Que eu usava bastante Não é possível instalar a modificação No item categoria inferior Quer dizer, eu não sei Tinha um que... Que era muito doido, véi Cano elétrico Não lembro Esse aqui Tá com um desse Mas... O... Vai bosta, né? Acho que eu vou colocar isso aqui Caralho, tem um monte de memória formatada Ah, esse de trava Aqui era legal, véi Ai, ai, ai Sei lá, vou colocar um monte de treco aí Ah, esqueci Ah, esse aqui era legal De... Você... Você usava Tipo, a rede Pra mostrar onde tá os caras Tudo, né? Pô, esse aqui é legal, né, não? Depois eu vejo mais Não sei que essa pistola aqui Sei lá, véi Não curti muito ela, não Acho que eu vou voltar com essa aqui Só pela zoeira Novo pente detectado Mensagem ao usuário É nós, John Hum, é Esse aqui é muito bom, né, véi Vamos lá Algumas coisas nunca mudam O quê? Não importa onde ela vai Pessoas se machucam e morrem Devem ter visto a gente nas câmeras do metrô Um erro Acontece com todo mundo Eu espero que dê pra resolver isso Bom, será que ela já foi sequestrada? O que será que aconteceu, gente? Até salvar aqui Tem novos slots, sim, mano Bom Vamos saber, gente Então hoje Vai no próximo episódio Aqui da DLC Do Phantom Liberty Muito massa, cara Pô, parece que tá da hora Nessa DLC, cara Olha Tá muito massa, cara Tá muito massa Gostei demais Gostei demais Aí amanhã vamos retomar A DLC Vocês curtiram? Eu gostei demais, véi Pô, é que Cyberpunk, cara Que nem eu falar pra galera, né Ele tinha todos os problemas lá Mas, nossa A história do jogo Né Base lá A história principal mesmo Nossa, era muito da hora, véi Muito Muito interessante, tá ligado O jogo teve um monte de problema E tudo mais, mas Ainda tinha um jogo bom ali, né Isso que é foda, tá ligado E a DLC aqui Também, cara Nossa Pô, parece que tá muito massa A história da DLC É isso aí Vamos ver Amanhã Amanhã tamo de volta Barra hoje, né Hoje a noite Pra quem tiver vendo no YouTube